Salve, salve rapaziada, todo mundo vai aparecer mais um vídeo Formesa Total Quarta-feira, 10 para as 8 da noite, acabei de fazer aquela corridinha Para depois a gente comer sem culpa, Formesa Total Faz o seguinte para mim, mano, se inscreve no canal, fortalece a gente aí, mano, aos pouquinho Só essa semana aí, acho que uns 10 inscritos acompanham nós aí Então, muito obrigado você que se inscreveu E você que está aí no canal e não é inscrito, mas gosta de ver o vídeo Se inscreve no canal, não custa nada, é de graça, faz o favor também Compartilha com os mano lá que curte E é isso aí, Formesa Total Vamos gravar Belémio Flows com o Gab Vamos ver como que está, saiu ontem, Formesa Total Sem mais delongas Segue o beat, mano Na madrugada me perco, pensa em você Planejando o que eu vou falar quando eu a ver Com vontade de te agarrar, ela solta mais, a beleza expira todos os toques naturais Todas as mulheres, ela é a mais bela, sou jeito de menina, seu olhar me inspira Comanda de modelo, pose de cinderela, a sua brincadeira é ser uma mina séria E quando eu me mata, ela gritava na proteia que a mão não me aflipara, o sentimento a levava Eu peguei a visão, a imagem era estratégia, precisava de algo que me aproximasse E eu cheguei de cantinho, está em meu ouvido, onde percebeu um antipensão de um sorriso A cada palavra, eu arrepio, experimento a larga, todo gata que foge comigo Vem cá, me segura a vida que não solta mais rumo, fica trancado junto lá Em alta, atrás da sua voz do seu corpo me transmite paz Quando eu a beijo, eu sempre quero mais Respondas infinitas, queimou no cinzento Tá muito frula, fora, me trola, me foca, nega, rompificado e logo o dia inteiro Te deita aqui agora, liga o som e fecha a porta Liga o som e fecha a porta Liga o som e fecha a porta Te deita agora Ela é o meu amor Eu te quero todo dia, todo momento, quero teu calor Ela é o meu amor Eu te quero todo momento, todo dia, quero teu calor Meu foco sempre foi você Deixa eu te apresentar Minha vida rockista Você vai se apaixonar Tenta não se emocionar Cheia de imanícia Seu jeito me cita E ela vem solta E eu já tô crazy Me gusta louca Degusta, baby Que seja mais um momento que ninguém esqueça O bolo tá feito, é só colocar cereja Ela tá falando, eu tô virando pirueta Louco alucinado, ela faz minha cabeça Então empina, empina Empina, empina, empina Louca, alucinada Gosta de adrenalina Empina, empina, empina Empina, empina, empina Sabe que eu adoro quando vem por cima Empina, empina, empina Empina, empina, empina Louca, alucinada Gosta de adrenalina Empina, empina, empina Empina, empina, empina Sabe que eu adoro quando vem por cima Ela é o meu amor Ela é o meu amor Pode falar, papai Curtiu? Abaixa e curtiu no som do carro, mano Aproveitou hoje a quarta-feira, mano Muita gente tá de fogo Então, mano Dá aquela lavada na nave Dá uma regulada nos graves E play, papai Só com play nessa porra Já era Foi mesmo total Se você assistiu o vídeo até o final Ainda não se inscreveu Não Deixe de se inscrever Se inscreve no canal Aqui mesmo Cortar essa gente lá nas redes sociais E até o próximo vídeo E boa, papai E boa, papai